Copa Record de Futsal Masculino 2016 Confira os jogos desta segunda-feira, 18 de julho, em Potunduva, no Ginásio Geraldo Lopes da Silva Traga sua torcida! Mais informações? www.recordpaulista.futsal Copa Record de Futsal Masculino Oferecimento Conte Zero Grau, a cerveja na temperatura certa Pós-graduação FIB, matrículas abertas Certificado Contribuição Hiper Saúde Realização Hospital do Câncer Amaral Carvalho